Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que tive hoje a oportunidade de reunir-me pela segunda vez neste ano com o ministro das Relações Exteriores da República de Angola, embaixador Tete Antônio. Depois de uma audiência restrita em que passamos em revista a agenda bilateral e multilateral de nossos países, presidimos a reunião ampliada, que recentemente acabamos de terminar, extremamente produtiva. Foi motivo de grande satisfação realizar uma nova edição da Comissão Mista, um importante meganismo de concertação política estabelecido em 1980 entre nossos países. Essa sétima reunião da Comista marca o relançamento da parceria estratégica entre o Brasil e Angola, estabelecido em 2010 durante o governo do presidente Lula. Angola é o único país com o qual temos esse tipo de parceria no continente africano. Ao longo dos últimos meses, reuniram-se cinco grupos de trabalho, agricultura, economia e transporte, educação, saúde e segurança pública. Registramos na ata final recém-assinada e que será posteriormente publicada nas redes sociais do Itamaraty, e as conclusões de cada um dos grupos de trabalho. Podemos avançar em muitas negociações, bem como constatar que ainda há muito espaço para ser explorado nessa parceria. Mais do que um momento simbólico, esse encontro foi ocasião para concluirmos a negociação de nove atos internacionais que servirão de impulso para um novo momento do nosso relacionamento bilateral, no qual buscaremos proporcionar gões concretos e recíprocos para nossas populações. Entre os atos recém-assinados, gostaria de destacar o acordo para evitar a bíblica tributação dos lucros do transporte aéreo e marítimo internacional, ADT. O ADT deverá ampliar ainda mais os investimentos bilaterais e a consolidação de um ambiente tributário estável e previsível. Também quero mencionar o memorando de entendimento entre o Ministério da Saúde do Brasil e de Angola, e aproveitar para saudar a presença da Ministra do Estado da Saúde, doutora Anísia Trindade. Este instrumento será importante para avançar a cooperação já existente entre os dois ministérios, com destaque para o projeto do Banco de Leite Humano em Angola, a ação estratégica de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Esses e os demais atos demonstram a vivacidade da relação entre nossos países, que transita por um universo quase restrito de assuntos, desde a aviação e educação, até a defesa e cooperação para a promoção da paz. Gostaria ainda de agradecer as autoridades brasileiras da ANAC, da UNILAB, da SUFREMA e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participaram desse encontro e ofereceram ainda mais densidade às conversas que mantivemos. Aproveito também esse momento para saudar o excelente trabalho desempenhado por Angola, à frente da comunidade dos países de língua portuguesa, desde 2021. O avanço na cooperação econômica na comunidade dos países de língua portuguesa deve-se muito ao firme empenho do governo angolano. Feito este breve balanço do nosso encontro, gostaria de agradecer mais uma vez ao ministro Tete Antônio por sua presença hoje para essa reunião da comissão mista tão importante e segunda visita ao Brasil neste ano. Agradecer imensamente a ele e a sua delegação e passar a palavra para que faça também suas declarações à imprensa. Muito obrigado. A palavra é o ministro da Jornalacia dos Seriores da República de Angola, embaixador Tete Antônio. Muito obrigado. Dizer que quero responder, não devo falar muito. Na verdade, é a oportunidade, em nome do governo da República de Angola, liderado por suas excelências ao Manoel Gonçalo de Lourenço, de agradecer ao governo e ao povo brasileiro pelo tratamento fraternal que nos tem brindado desde a chegada da nossa delegação cá em Brasília. E assim, meu caro irmão, a minha, meus sentimentos de profunda gratidão pela forma como me tem tratado desde que me recebeu pela primeira vez aqui neste ministério, neste valioso ministério aqui no Timaraty, em que trocámos impressões sobre questões importantes, mas também, na altura, acordamos que nós havíamos de realizar a comissão mista e fizemos-o hoje. Meu irmão, gostaria também de agradecer toda a sua equipa pelo apoio que deu à nossa delegação, e, por isso, também, e, portanto, felicitar as delegações técnicas que muitos fizeram para termos o resultado que temos hoje. Nossa empresária irmã, ministra de Estado, ministra de Saúde, nós agradecemos muito a sua presença aqui e durante a reunião, mas também agradecemos o seu empenho pessoal, de uma Angola que, como sentimos, levai ao fim do coração. Nós, como já disse o ministro, nós abordámos questões de interesse, a partir da reunião restrita, nós, portanto, tivemos a oportunidade de abordarmos questões de interesse comum entre os nossos países, em questão de mudanças climáticas, abordamos a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, abordámos a CEPAC e a importância de revitalizarmos esse mecanismo importante, abordámos também a CPP e abordámos a cooperação técnico, com certeza, e o apoio que vamos nos dando no âmbito multilateral quando se trata de candidaturas. Temos, tivemos, tivemos uma coincidência de ponto de vista sobre esta série de temas que eu acabo de citar, incluindo a nossa cooperação da CPP. O meu irmão falou do papel de Angola neste âmbito, mas também não podia ser o papel de Angola significativo se eu não tivesse apoio como o apoio do Brasil. Senhor Ministro, o meu saiu-nos aqui bastante satisfeitos. Bastante satisfeitos porque conseguimos dar, graças ao empenho das nossas equipas, do vosso próprio empenho, dos nossos dois embaixadores, embaixador anglano acreditado cá no Brasil, embaixador do Brasil acreditado angolo, mas aí podemos, digamos, dar uma substância significativa ao que nós temos como parceria. A parceria estratégica entre a República de Angola e o Brasil ao elaborar questões tão chaves como os que constam da ata que acabamos de assinar, que foram objeto de trabalho dos subgrupos, e novamente a questão da agricultura, em que nós tivemos a oportunidade de agradecer o Brasil por ter escolhido a Angola para mandar o primeiro adido de agricultura, que é uma grande inovação, incluindo nas relações internacionais que nós saudamos. Também saudamos a cooperação que temos em termos de transportes, eu penso que isso vai mudar exatamente o quadro. E a partir dos instrumentos geridos que assinamos hoje, teremos muito mais operadores a irem para Angola, pelo que constitui também uma notícia bastante importante. E as finanças do espaço passado demonstrou que nós tivemos uma cooperação bastante frituosa nesse domínio. Nós dissemos que a reconstrução de Angola depois de guerra, tem o carimbo do Brasil. Então, também o carimbo do Brasil, porque o Brasil foi um parceiro bastante importante e dos parceiros chaves para termos a Angola que temos hoje, as infraestruturas que conseguimos erguer depois da guerra em Angola. São ministro, nós falamos também da educação, sem a qual, com certeza, tu e eu não estaríamos aqui. Portanto, este serame também vai continuar a merecer a atenção e a saúde com a presença da nossa reposada ministra, a segurança pública e depois a questão do turismo, porque, na verdade, o nosso peso é realmente o que nós fazemos daquilo que dissemos na nossa reunião, na nossa sessão, na nossa estratégia, a parceria estratégica, aliás, uma questão de povos. É preciso que o povo circule. O turismo também vai participar nisto, desde este exercício que nós estamos aqui para agradecer mais uma vez os nossos agradecimentos por termos tido essa oportunidade de irmos em profundidade com a antacordagem que vai continuar através de vários setores aqui representados nesta comissão, nesses subgrupos e não representados, porque dissemos que, além das questões que nós identificamos, continuaremos a identificar questões de interesse entre os nossos, deste país, tendo a conta as mudanças que a humanidade a conhece a todo tempo, incluindo a mudança do paradigma que diz respeito à filosofia do desenvolvimento que a República de Angola também está a implementar. Nós temos no Brasil um grande parceiro com o qual vamos continuar a contar. Obrigado. 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 Obrigado.